Antenor não pensava. Antenor agia como os outros, queria ganhar, explorava, adulava, falsificava. Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo, mas Antenor logicamente desprezou-a, propondo um concubinato que o não desmoralizasse. Outras Marias, ricas de posição, eram da opinião da primeira Maria. Ele só tinha de escolher. No centro operário, a sua fama crescia, querido dos patrões burgueses e dos operários irmãos dos spartaquistas da Alemanha. Foi eleito deputado por todos, e especialmente pelo presidente da república, a quem atacou logo, pois para a futura eleição o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor esquecia o passado, amava sua terra, era o modelo da felicidade, regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome do Antenor era cotado. Então, Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar o pulso à opinião, quando seus olhos deram na tabuleta do relogioeiro e lhe veio a memória. Bolas! E eu esqueci! A minha cabeça está ali, há tempo. O que acharia o relogioeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior? Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou. Entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Espera o ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah! Fez Antenor. Aqui está. Tem se dado bem com a de papelão? Ah, sim. As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por série. Vende-se muito. Mas a minha cabeça. Vou buscá-la. Foi ao interior e trouxe um embrulho com respeitoso cuidado. Aqui está. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande? O homem recuou. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará-o no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das matérias, das ideias. É o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição. Uma cabeça de gênio. Orcocu. Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça, então, o obsequio de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa excelência faz bem. Quem possui uma cabeça assim, não a usa todos os dias. Todos os dias. Fatalmente dá na vista. Mas Antenor era prudente. Respeitador da harmonia social. Diga-me cá. Mesmo parada, em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique? Qual, vossa senhoria, vossa excelência, terá a primeira cabeça? Antenor ficou seco. Pode ser que você profissionalmente tenha razão. Mas, para mim, a verdade é a dos outros, que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem se conforme o clima e a moral de cada terra. Fica. Fique você com ela. Eu continuo a casa de papelão. E, em vez de viver no país do sol um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do país do sol foi Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão. É isso. Obrigado, gente. Tchau. 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 Tchau.